Inglês intermediário videoaula 32 Olá, o assunto de hoje são as diferenças entre much, many e very Much, many e very tem traduções semelhantes, porém são usados em casos distintos Vamos ver os exemplos de uso Começamos com much, que tem como tradução muito ou muita Much é usado para substantivos no singular e incontáveis, ou seja, água, café, arroz, tempo e dinheiro Examples They don't have much money Eles não têm muito dinheiro Então aqui eu tenho um substantivo incontável que é dinheiro Aí você pode me perguntar, mas dinheiro não é contável? Não, o dinheiro generalizado, aqui eu não estou especificando a moeda Não estou falando do dólar, não estou falando do euro, não estou falando do real Estou falando de dinheiro Então um substantivo incontável, substantivo generalizado E ao mesmo tempo no singular Então nesse caso eu uso much They don't have much money Eles não têm muito dinheiro Mais um exemplo He doesn't drink much coffee He doesn't drink much coffee Ele não bebe muito café Novamente aqui um substantivo incontável, café Veja que eu estou me referindo ao café de um modo generalizado Eu não estou falando uma xícara de café, um quilo de café Estou simplesmente falando café Ao mesmo tempo que eu falo de muito café Ou seja, eu estou falando de singular, de muito café Não estou falando de muitos cafés Então nesse caso eu uso much He doesn't drink much coffee Ele não bebe muito café Mais um exemplo I don't have much time I don't have much time Eu não tenho muito tempo Além desses exemplos que eu já citei Existem também as expressões que usam a palavra much Como por exemplo How much Que é traduzido como quanto ou quanta Too much Que é traduzido como demais E so much Que é traduzido como muito, tanto Isso de uma forma exagerada Vamos aos exemplos Examples Aqui então um exemplo com How much How much money can I expect to receive How much money can I expect to receive Quanto dinheiro eu posso esperar receber Então aqui How much Traduzido como quanto Agora um exemplo com Too much Muito dinheiro foi gasto no passado Aqui então Too much Traduzido como muito Muito dinheiro Agora um exemplo com So much Lembrando que So much Aqui é traduzido como muito Mas muito Exagerado Thank you so much For your help Thank you so much For your help Muito obrigado Por sua ajuda Muito exageradamente Obrigado Por sua ajuda Agora mais um exemplo Expressando o exagero De so much I love you so much Darling I love you so much Darling Eu te amo tanto Querida É tão exagerado O amor que eu tenho Por ti Então aqui mais um exemplo Com so much Expressando Exagero Vamos agora conhecer Many Que tem como tradução Muitos Ou muitas Então Diferentemente de much Many É usado para Substantivos No plural Agora não é mais singular Agora é plural Ao mesmo tempo Que é usado Para substantivos Contáveis Enquanto much Você usava Para incontáveis Many Você usa Para contáveis Ou seja Para qualificar A quantidade Ou quantificar Algum substantivo Vamos aos exemplos Examples I have visited Many regions I have visited Many regions Eu visitei Eu visitei Muitas regiões Então aqui eu tenho Um substantivo Contável Eu tenho Regions Que eu posso contar As regiões De cada país Eu posso então falar Da região sul Da região norte Da região leste De cada país E ao mesmo tempo Eu tenho Muitas Muitas No plural Eu falo De muitas Regiões Então nesse caso Eu uso Many Já que eu estou Qualificando A quantidade Estou dando valor A essa quantidade Estou falando De muita quantidade Ou no caso Eu estou Quantificando Um substantivo Mais um exemplo Eu conheci Muitas pessoas Frustradas Então aqui eu tenho Um substantivo Contável Eu tenho Pessoas Eu posso contar O número De pessoas E eu tenho Muitas No plural Ou seja Muitas pessoas Então nesse caso Eu uso Many Mais um exemplo Eles têm Muitos anos De experiência Então aqui eu tenho Um substantivo Contável Como você pode ver Aqui eu estou usando Years Diferente de tempo Quando eu usei Much Years é contável Eu posso contar O número de anos E eu tenho Muitos Muitos Ou seja No plural Então muitos anos Nesse caso Então eu uso Many They have Many years Of experience Eles têm Muitos anos De experiência Assim como Much Existem as expressões Que usam a palavra Many Como por exemplo How many Que significa Quanto, quanta Quantos Ou quantas Nesse caso Então eu posso Usar o quanto E o quanta Me referindo Ao singular Já que é Uma expressão Eu tenho Too many Que também pode significar Muito ou muita No singular Ou muitos Ou muitas De um modo Exagerado E eu tenho So many Que se refere a Tanto, tanta Tantos e tantas Vamos aos exemplos Examples How many Do you have How many Do you have Quantas Bonecas Você tem Aqui nesse Exemplo Eu tenho Dolls Que é contável Eu posso Contar o Número De bonecas E eu estou Usando o Plural Aqui eu estou Usando a Forma Do plural De how Many Quantas Bonecas Você tem How many Do you Have Mais um exemplo Com tanta gente Na sala Eu não posso Encontrar a saída Ou com tanta gente Na sala Eu não consigo Encontrar a saída Aqui nesse Exemplo Eu traduzi So many people Como tanta gente Então nesse caso Eu uso Tanta Ali Uma palavra No singular E eu uso Gente Gente é contável Gente é pessoas Mas eu poderia ter Traduzido também So many people Como tantas pessoas Aí no caso Eu teria Tantas Uma palavra No plural E pessoas Que também é contável Já que gente E pessoas É a mesma coisa Então eu posso ter ali Com tanta gente Na sala Eu não posso Encontrar a saída Como eu poderia ter também Com tantas pessoas Na sala Eu não posso Encontrar a saída Só para exemplificar E você não se perder Então people É contável E so many Pode ser aqui nesse caso Nessa expressão Veja bem que é uma expressão Eu posso usar o tanta No singular Se liga na dica agora Para quem teve dúvida Na palavra time Apresentada no exemplo Much lá Eu vou explicar um pouco Melhor aqui para você Então time Eu falei que é incontável E que eu uso much Então eu tenho I don't have much time Eu não tenho muito tempo Porém se em vez de time Eu tiver times Que é muito parecido A tradução será outra A tradução será vezes Então eu terei um substantivo Contável E nesse caso Eu uso many Como nesse exemplo How many times have you tried? How many times have you tried? Quantas vezes você tentou? Então time É usado como much É incontável E times Com s no final Que tem como tradução Vezes É contável Outra dica Ainda temos A lot of Que é mais informal E lots of Que é mais formal Que pode ser usado Para contáveis E incontáveis Sempre com o mesmo significado De much E many Então se eu não quiser usar Much E many Eu posso usar A lot of Ou lots of Vamos aos exemplos Aqui um exemplo Então com um incontável Com much Much more time Is needed Much more time Is needed Então aqui eu tenho Time Que é um substantivo Incontável E eu tenho Much Que é traduzido como Muito No singular Porém eu posso usar A lot of Com o mesmo sentido Com a mesma tradução De much Muito No singular E usar time Que é um substantivo Incontável Como nesse exemplo They spend A lot of time Together They spend A lot of time Together Eles desperdiçam Muito tempo Juntos Ou no caso Eles desperdiçam Muito tempo Quando estão juntos Então aqui eu tenho A lot of No lugar De much Agora um exemplo Com o substantivo Contável She has Many friends She has Many friends Ela tem Muitos amigos Então aqui eu tenho Many Traduzido como Muitos E eu tenho O substantivo Contável Friends Amigos Porém eu posso usar Lots of No lugar de many E ainda assim Usar o substantivo Contável Friends I have lots of Friends In Russia Eu tenho Muitos amigos Na Rússia Então aqui eu usei Lots of No lugar de many E continuei usando Friends Vamos agora conhecer Very Que tem como tradução Muito Very É geralmente usado Para qualificar Adjetivos Ou seja Para qualificar Aquilo que já dá Qualidade A alguma coisa Vamos aos exemplos Exemplos She is a very Beautiful Woman She is a very Beautiful Woman Ela é uma mulher Muito linda Então aqui eu tenho Very Qualificando o adjetivo Beautiful Que está qualificando O substantivo Woman Então eu estou Qualificando Aquilo que já é uma Qualidade Poderia ter ali Simplesmente She is a beautiful Woman Eu coloco Very E eu qualifico Eu exagero Na qualidade She is a very Beautiful Woman Ela é uma mulher Muito linda Mais um exemplo My parents Are gone That's a very Sad story My parents Are gone That's a very Sad story Aqui novamente Very Qualificando Exagerando No adjetivo Sad Poderia ter ali Então My parents Are gone That's a sad story Porém Eu quis Qualificar O adjetivo Sad Eu quis exagerar Então eu tenho My parents Are gone That's a very Sad story Eu tinha então Os meus pais Se foram É uma história Triste Eu quis Qualificar Essa tristeza Então eu coloquei Muito Eu quis exagerar Nessa tristeza Os meus pais Se foram É uma história Muito triste My parents Are gone That's a very Sad story Agora Nosso último Exemplo I'm very Happy I'm very Happy Eu estou Muito Feliz Aqui Novamente Very Qualificando O adjetivo Happy Eu poderia ter Simplesmente I'm happy Eu estou Feliz Mas eu quero Qualificar Essa felicidade Exagerar Então eu coloco Muito Eu coloco Very I'm very Happy Eu estou Muito Feliz É isso aí por hoje Galera Esperamos que você tenha gostado Que você tenha entendido Se não entendeu Faça suas perguntas Aqui embaixo Nos comentários Inscreva-se em nosso canal Assim você ficará por dentro dos novos vídeos E nos vemos na nossa próxima videoaula Com as diferenças entre one e ones Bons estudos e até lá E nos vemos E nos vemos E nos vemos